Olá meus amigos, olha aqui, grava aqui, filma aqui para eles aqui, olha, você sabe o que é isso aqui meus amigos, olha, isso aqui é leite de coco, olha, coco passado no olificador, os coisinhos da hora, agora eu vou comer esse cuscuzinho, não vou comer todo, comei pouco a pouco, comei pouco a pouco, porque senão, olha aí meus amigos, aqui é leite de coco, deixa eu ver um, hum, tá tão do tojo, vou colocar leite de coco, que eu sou apaixonado por leite de coco, tá tão do tojo leite de coco, que eu sou apaixonado por leite de coco, hum, tá tão do tojo, hum, tá tão do tojo, hum, o café ainda ficou quente, tá quente, o café é bom, tem, hum, tá quente, hum, parece que o único que a gente faz tudo na minha vida, parece que a gente foi da seca, eu sei que não controla mais, eu sou com medo, muito rápido e muito, meu filho, parece que, parece que me deu vontade de comer mais, acho que eu comer mais, hum, essa comida, essa, vou pegar outra coelhinha só aqui, vou pegar outra coelhinha, porque essa aqui a minha já está usada, meu filho, você veio da seca, né, hum, tá tão, você vai na guerra, é, para comer com o cuscuz todinho, com o leite de coco, vestando, hum, tá tão do tojo leite de coco, hum, tá tão do tojo leite de coco, hum, o café já foi tendo o oi, parece que o oi, foi da seca do nordeste, parece que nunca lhe fatura da vida, já chega, acho que não vai comer mais nada, hum, hum, parece que está na seca mesmo, viu, parece que está naquela guerra lá, que chegou agora, só pode, para amar a trancada dentro de casa na guerra, hum, hum, então, doutor, esse café com o cuscuz de coco, esse café com o cuscuz de coco, esse café com o cuscuz batuquinho deixa louco, o cuscuz está amarrado, está amarrado para assim, com o cuscuz de coco, o cuscuz de coco, esse café com o cuscuz de coco, esse café com o cuscuz de coco, ele está amarrado para seca, e um café com o cuscuz de coco,